Igual o piscininho de bolinha! Meninos, vocês não podem entrar na piscina de chinelo! Mas por que, mamãe? Crianças, vocês chegaram com o chinelo sujo. Se você entrar aí, vai sujar todas as bolinhas. E as outras crianças ainda vão brincar. Regras de conduta, não pode entrar com o chinelo na piscina de bolinhas. É verdade, mamãe, você tem razão. Vamos tirar, gente. Gente, vamos brincar de guerrinha de bolinhas? Vamos! Criança, o que vocês estão fazendo? Uai, mamãe, brincando de bolinhas. Regras de conduta para crianças. Vocês não podem jogar as bolinhas para fora. O lugar delas são aí dentro. Verdade, Francesca, você tem razão. A gente não vai mais fazer isso. Vamos brincar só aqui dentro. Vamos, gente! João Pedro, vamos subir? Vamos! Sobe! Ei, Jéssica, o que você está fazendo? Uai, mãe, eu e o João Pedro vamos brincar, né, João Pedro? Isso, verdade! Jéssica, você não pode subir por aqui. Você está indo pelo lugar errado. Ainda mais com o bebê. Regras de conduta. É verdade, João Pedro. A mamãe tem razão. Vamos para o outro lado. Vamos no três, no dois, no... Jéssica, olha o aquário. Será que os peixes conseguem sair daí? Vamos bater. Eles vão sair daqui. Eles vão sair daqui. Vem, peixe, saia aqui. Ei, crianças, o que vocês pensam que estão fazendo? A gente só estava querendo falar com os peixes, mamãe. Né, João Pedro? Peixinho, peixinho... Crianças, vocês não podem bater no vidro, porque os peixinhos ficam tristes. Regras de conduta. Tem até o aviso aqui, ó. Não bata no vidro. É mesmo. A gente nem percebeu. A gente não vai mais fazer isso. Vamos brincar de outra coisa, gente. Vamos. Piscina. Vamos, vamos. Ei, ei, ei. O que foi? Crianças, vocês não podem entrar na piscina sem roupa de banho. Regras de conduta para crianças. Vem cá, vem trocar as roupas. Ih, mãe. A gente ficou tão empolgada com a piscina que a gente esqueceu. Mas vamos trocar a roupa, gente. Vamos. Já que estamos prontinhos, podemos andar. Sim. Vamos. Correio. O que foi dessa vez, mãe? A gente já tá de roupa de banho. Mas vocês não passaram o protetor solar. Regras de conduta para crianças. Para ficar na piscina, vocês têm primeiro que passar o protetor solar. É verdade. Vamos. Prontinho. Agora você já pode brincar com segurança. Vamos brincar, mãe. Maria Clara, eu tive uma ideia brilhante. Que tal a gente jogar bastante água no Enricho? Boa ideia, gente. Vamos. Lelo, Lelo. Para. Para. Para, Maria Clara. Para, gente. Para, Maria Clara. Eu tenho bastante água. Bastante. Ei, ei, ei. O que vocês estão fazendo? Elas estão jogando água em mim. A gente só tá brincando. Meninos, isso não é brincadeira. Vai que a água cai no ouvido do coleguinha e ele vai ficar doente. Pega de conduta para crianças. Vocês não podem jogar água nos outros. Ainda mais que ele nem tá gostando dessa brincadeira. É verdade, mamãe. A gente vai parar e brincar de outra coisa. Vamos. Vamos. Jéssica, Jéssica, Jéssica. Já está pronta. E o gato voador. Pronta para quê, Maria Clara? Vamos ao parque. Era o nosso combinado esse final de semana. Já chegou o final de semana? Ai, meu Deus. Então vamos, Maria Clara. Ai, eu acho que eu tô bem desse jeito. Vamos, senão. A gente vai se atrasar. Vamos, Maria Clara. A gente vai se atrasar. Olá. 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 Olha, Maria Clara, a roda gigante. Vamos. Vamos. Mariana Clara, vamos na casa da Mônica. Vai ser muito legal. Vamos sim. Eee. Tá sendo muito legal, não é, Maria Clara? Eee. Ae. Ae. Não. Ae. Ae. Maria, eu acho que a nossa aventura já está chegando ao fim Ai, Jéssica, mas eu quero mais Ah, tá bom, só mais um pouquinho Vamos terminar de tomar nosso sorvete Vamos! Maria, Clara, Jéssica, você teve o mesmo sonho que eu? Eu estava sonhando que a gente estava se divertindo no parque Sério? Que coincidência, Maria, Clara Eu também estava sonhando que a gente estava se divertindo muito em um parque bem divertido Mas era só um sonho Mas se está com o final de semana, esses sonhos estão na realidade Ótima ideia! Vamos combinar de a gente no parque? Vamos! Aonde você pensa que vai, senhorita? Para a piscina! E aonde você pensa que vai com essas roupas de frio? Eu não! Nós vamos para a neve, onde está bem friozinho Neve? Não, não, não! Nós vamos para a piscina, onde é muito calor e eu adoro! Não, a gente vai para a neve Piscina Neve Piscina Neve Piscina Neve Piscina Neve Piscina Vai lá vestir a sua roupa de frio Eu vou lá vestir o carro Ai, gente, a sua batata de frio eu não quero entrar lá Maria, Clara, para de ser medrosa Vamos entrar na neve e você vai ver que o frio é muito melhor do que o calor Tá bom, mas eu ainda acho que o calor é melhor Isso só antes de você entrar na neve Quando você entrar, você vai amar Vamos, Maria? Tá bom Ai, Jéssica, eu estou com muito medo Vamos, Maria, coragem, vem! Tá bom Até que enfim Vem, Maria, no nosso iglu, vem! Vem, Maria! Então tá, então vamos em outro lugar Só que é na neve, hein? Vem! Ah! Olá! Aham! Foi muito legal, eu adorei! 3, 2, 1 Bye, bye! Meninas! Meninas! Bem-vindas ao nosso primeiro dia de verão Podem se trocar! Vem! Uau! Eba! Uhul! Vamos brincar de quem consegue acertar mais bolinhas aqui Uma, duas, três, quatro Ê! 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 Você ganhou, mas tudo bem! Maria Clara, já cansei de jogar bolinha aqui! Que tal agora a gente escorregar? Ótima ideia, Jéssica! Vamos! Primeiro você! Vamos lá! 1, 2, 3 e... Ê! 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 Agora é a minha vez, Jéssica! Tá bom! Vai lá! 1, 2, 3 e... Ê! 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 Que susto, Henrique! O que aconteceu? Maria Clara, não pode de cabeça pra baixo não escorrega! Você pode se machucar! É! Você tem razão! Vou escorregar do jeito certo agora! Vai, Maria! Muito bem, Maria Clara! Ê! Ê! 3, 2, 1 e... Ê! 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 Jéssica não esperou eu sair da piscina e acabou batendo em mim! Meninas, vocês precisam prestar mais atenção! A gente só pode escorregar no escorregador quando uma sai da piscina! Tive uma ideia, meninas! Vem aqui! Ideia! Tá bom! Vai, Maria! Pode ir! Iupi! Stop! Espera ela sair, hein? Tá bom! Já tô saindo! Uhul! Meninas! O trem tá a bordo pra ir pra piscina! Eba! Vamos! Eu vou dirigir! E eu vou te segurando, Maria, pra você não cair! Hehehehe! Hehehe! P-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I! Coloca a mãozinha aqui! Jéssica, você tá de pulseira! E o que que tem? Não pode entrar na boia de pulseira! Se não, você pode, pum, explodir a boia! Entendi, tudo bem, eu já vou tirar Aqui O relógio também, mocinha Aqui Depois eu te devolvo, se divirta, Jéssica Hum, eu tô com uma fominha Eu também estou, Jéssica Então espera só um pouquinho Que eu vou pegar algo pra gente comer, tá bom? Tá bom Maria Clara, cheguei com o nosso lanche Puxa a boia que eu vou pôr em cima da boia Eu vou pôr aqui pra gente comer Eu vou querer o suquinho Tá bom, aqui Ei, mocinhas O que foi, Henrique? Vocês não sabiam que é proibido Comer na piscina? Ele tem razão, Jéssica Melhor a gente sair Vai se cair alguma comida na piscina Não dá pra gente banhar depois, né? Verdade Vamos já outro lugar pra vocês comerem Tá bom Hum, que delícia Tá muito bom Mas agora a gente pode banhar mais, Jéssica Claro Vamos Ah não, Jéssica Mas eu que queria brincar na boia É a minha vez Não, mas você já tava na boia Agora é a minha vez É a minha Não, Maria Clara Você já brincou muito Minha vez Não, mas eu quero essa Eu quero essa Ai, que lindo dia de sol É a minha Não, Maria Clara Você já brincou muito Elas estão brigando Meninas Meninas Vocês não podem brigar Vocês são amigas Best friend forever Verdade Nos desculpem, Henrique A gente nunca mais vai fazer isso Me desculpa por ter brigada com vocês, Jéssica Claro Nossa O dia tá lindo E a piscina também Vou chamar a Jéssica pra gente tomar banho de piscina Jéssica Eu não acredito que você tá dormindo uma hora dessa, Jéssica Deixa eu dormir, Manu Ah não, não, não Vamos acordar Não, menina, não Olha só como o dia está lindo lá fora Ah não, Manu Eu cheguei da escola agora Tomei um banho Eu quero descansar só um pouquinho Vai Jéssica Não, não, não Vamos acordando Eu já estou prontinha Por favor, vamos Prontinha pra quê? Uai, Jéssica Pra tomar um banho de piscina, né? Ah Tá bom então Eu vou trocar de roupa É Soninho Você fica pra outra hora Opa Piscina 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 Nossa Realmente O dia está incrível Eu falei, né, Jéssica? Vamos Vamos Piscina 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 Boa tarde, Salva Vidas Boa tarde, meninas Salva Vidas Eu tenho uma pergunta Por que você está aqui todos os dias? Hã? Preciso cuidar da segurança de vocês Ah, é só isso? Então pode ir pra casa É mesmo, Salva Vidas Pode ir Você está com uma cara de cansado Precisa descansar Meninas Regra de segurança na piscina Sempre tem que ter um adulto observando vocês Ah, entendi É, até que faz sentido Então vamos entrar na piscina, Manu Jéssica, Jéssica, Jéssica Peraí Antes de você entrar na piscina Eu vou te dar um empuão pra você chegar lá no meio mais rápido Tá bom, vai Parou O que foi, Salva Vidas? Regra de conduta e segurança Vocês podem se machucar É verdade, Salva Vidas Você tem toda a razão Desculpa Vamos lá, Manu No um No dois No três E... Ah, Salva Vidas De novo O que que foi? Meninas Vocês tomaram banho antes de vir para a piscina? Eu vim tomar banho de piscina Por que que eu tenho que tomar banho antes? É Eu tomei Mas o que ela disse faz sentido Precisamos manter a água limpinha Para as outras pessoas Ah, Jéssica Ainda bem que eu tomei banho quando cheguei do colégio É isso aí Então agora podemos entrar Mas cadê a boia de vocês? Boia Pra que? Regra de conduta Vocês só podem entrar na piscina com uma boia Ah, não, Salva Vidas Eu já sou bem grandinha E outra Eu já sei nadar E eu também, Salva Vidas Isso é para a segurança de vocês Por favor Cada uma pegue uma boia Nossa Que Salva Vidas exigente, hein? Vamos pegar, Manu Vamos, Jéssica E agora podemos entrar? Já estamos com as nossas boias Agora sim, vocês estão preparadas Eba Então vamos voar Três Dois Um Listo Acho que eu me atrasei um pouquinho Mas não sou eu O que foi, Salva Vidas? Eu só vou escorregar Regra de segurança na piscina Não pode escorregar de cabeça para baixo Ups Você tem razão Eu vou escorregar da maneira certa Galerinha, nunca escorreguem de cabeça para baixo Vocês podem se machucar feio Manu, eu vou te rodar bastante Você vai se sentir em uma roda gigante Tá Adolê Manu, olha só O Salva Vidas está dormindo Tive uma ideia Ótima ideia O que é isso? Sabe o que é isso? Regras de conduta e segurança na piscina O Salva Vidas não pode dormir enquanto olha as crianças Vocês tem razão Já que o Salva Vidas está lá dentro E que tal a gente brincar com o Salva Vidas? Ótima ideia Vamos Vamos E aí crianças Vocês aprenderam as regras de conduta e segurança na piscina? Espero que sim Tchau, tchau Até os próximos vídeos Beijo no coração de todos vocês Vamos continuar brincando E agora esse chapéuzinho é meu Tchau Até bom Até bom Até bom Tchau 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 Tchau